Eita música nova, Claudio Ney e Juliana Alvimbo Tem que respeitar Neguinho Só e DJ Jetson Eu vou perder, meu carro bancadão Os homens tão colados, se liga meu irmão Eu tô tomando todas e sem habilitação Os homens já passaram? Então toca fora esse mundão Porto paretão Olha que aumenta, 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 aumenta Agora tá limpeza, vamos curtir sem problema Aumenta, 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 aumenta Agora tá limpeza, vamos curtir sem problema Olha que aumenta, 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 aumenta Agora tá limpeza, vamos curtir sem problema Aumenta, 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 aumenta Agora tá limpeza, vamos curtir sem problema Eita Daniel, casa da pizza Para neguinho dos tratores Olha que os homens tão aí Baixa o paredão Se não eu vou perder, meu carro bancadão Os homens tão colados, se liga meu irmão Eu tô tomando todas e sem habilitação Os homens tão aí Baixa o paredão Se não eu vou perder, meu carro bancadão Os homens tão colados, se liga meu irmão Eu tô tomando todas e sem habilitação Os homens tão colados, se liga meu irmão Os homens tão colados, se liga meu irmão Os homens tão colados, se liga meu irmão Eu tô tomando todas e sem habilitação Aumenta, 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 aumenta Bota o paredão pra falar Isso é Cláudio Neire, Júnior Alvindo Composição, Walter Donadão Jonas Alves, Jack Palas e Big Big Bora botar pra ADC Bora Daniel, sai do botão Ele é necessário Tem que respeitar, neguinho só e DJ Jefferson Olha o praus, o beijo, o dinheiro alivou A banda que toca a porra, chegou Não vestiu de isso Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Hoje eu largo da mulher Vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Me regolei meu paredão Já botei a budina Mandei com o ódio Já me chamando as meninas Peguei minha aliança Botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem lua de mel Avisa a mulherada No divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada No divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Olha que avisa a mulherada No divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada No divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Uh, 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 uh Tô pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmonteiro Já regulei meu paredão, já botei a botina Guarda, mudei o WhatsApp, chama das meninas Tirei minha aliança, botei o anel Ela vai ver que no divós do vaqueiro Também tem lua de mel Avisa a mulherada do divós do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divós do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divós do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divós do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Bora, parelão, suicida Bora, José, empare o forrozeiro Bora, pimpinho E diz o quê? Olha a camisa a mulherada do divós do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro Vai na camisa a mulherada do divós do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Vai na camisa a mulherada do divós do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Bora, Flex CD Bora, Lô, CD Bota aqui o povo, dança, né? Bora, meu patrão Paulinho do laço, bota aqui, vem Bora, Iago Mix Grave, bota pro povo Dança, Iago Mix Tem que respeitar Neguinho só e DJ Jetas Olha, peguei minha sambona pra começar o forró Olha que a banda tá tocando Que coisa bem melhor Peguei minha sambona pra começar o forró A banda tá tocando Olha que coisa bem melhor Poeira tá subindo E o paredão tá tocando É para o outro vaque E as novinhas tão dançando Poeira tá subindo E o paredão tá tocando É para o outro vaque E as novinhas tão dançando É diferente, menino É diferente, menino O todo paredão Tá todo mundo se volando É diferente, menino É diferente Olha a pedra, caixada, carata Tá todo mundo curtindo É diferente É diferente É diferente, menino O todo paredão Tá todo mundo se volando É diferente, menino É diferente Olha a pedra, caixada, carata Tá todo mundo curtindo Boa, tá pra descer Boa, tá que o povo dança Bora, Iago Mix Grave, bota pro povo Dança, Iago Mix Olha, peguei minha sambona Pra começar o forró Olha que a banda tá tocando Que coisa bem melhor Peguei minha sambona Pra começar o forró Tá que a banda tá tocando Olha que coisa bem melhor Poeira tá subindo E o paredão tá tocando O toda paredão tá tocando O todo paredão tá tocando É diferente, menino É diferente, menino É diferente, menino No todo paredão Tá todo mundo se volando É diferente, menino É diferente Olha a pedra, caixada, carata Tá todo mundo curtindo, é diferente Menino, é diferente Olha o dor do paredão Olha pra todo mundo, é diferente Menino, é diferente Olha a peda ao caixar na cara Tá todo mundo curtindo A banda que toca forró, chegou Equipador Alisson Bora, José, aí, vale pra você Bota que o povo desce Agora solta a pancada E faz o quê? É diferente, menino É diferente, menino Tô todo paredão, tá todo mundo Se volando, é diferente Menino, é diferente Olha a peda ao caixar na cara Tá todo mundo curtindo É diferente, é diferente É diferente, é diferente É diferente, é diferente É diferente É diferente, menino É diferente Olha a peda ao caixar na cara Tá todo mundo curtindo Eita, bota aqui O povo dança Nem que não queira Bora, neguinho do Estratão Bota aqui, Jay Novo estilo de Zé Moral Bora, meu patrão, Júnior Tem que respeitar Neguinho só e DJ Jefferson Acho que estou amando pela primeira vez Meu olho é tão vago Mas eu sei o que que sei Se te amo muito lindo Deixa comigo Se te amo muito lindo Deixa comigo O que te trouxe aqui Eu não sei Eu saio de casa Se você não nascer Se te amo muito lindo Deixa comigo Se te amo muito lindo Se eu não nascer Se é amor Não sei Mas me levou ao paraíso Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Vem cá, minha mas vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo, deixou comigo Senti algo muito lindo, deixou comigo O vento te traz e eu ainda não sei Mas morava nos meus sonhos que um dia sonhei Senti algo muito lindo, deixou comigo Senti algo muito lindo Se eu vou, não sei, mas arrancou o meu sorriso Se eu vou, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Claudinei, Juliano, Viva, Diego Mix Vantajar de Produções Acho que tô amando pela primeira vez Tô olhando tão vago, mas não sei o que sei Senti algo muito lindo, deixou comigo Muito lindo, deixou comigo O que te trouxe, eu não sei Desnaio de casa sem você, não mais sei Senti algo muito lindo, deixou comigo Senti algo muito lindo Se eu vou, não sei, mas arrancou o meu sorriso Se eu vou, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda a minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo, deixou comigo Senti algo muito lindo, deixou comigo O que tu me trouxe, eu ainda não sei Orava nos versões, porque eu sonhei Senti algo muito lindo, deixou comigo Senti algo muito lindo, se eu vou, não sei Se eu vou, não sei, mas arrancou o meu sorriso Se eu vou, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Bora, Daniel, sai do portão Toma de salto, pancadão Migra, sepa, rosa, velho, mega, ré Daniel, cartão da pizza Música, as raças, tomam de salto, é não, sou bem Toma, estilo e jeans, é só recomendo Cabarelo dos Lourdes Bora, Neguinho dos Tratores do Maranhão, meu parceiro Tem que respeitar Neguinho só e DJ Jefferson Todo mundo me falou, mexe com ela, não Não, ai, não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não, ai, não Olha que eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com hora no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com hora no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com hora no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com hora no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tudo falou, não mexe com ele, não Não, ai, não Eu doido com ele e a galera me dando pressão Não, ai, não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ele me ouvir Quando o primeiro beijo dele resetou meu coração Eu já tinha beijado, eu já tinha beijado ele mil vezes na imaginação Tô com hora no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Eu tô com hora no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Eu tô com hora no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com hora no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas começou Pelo Innecessários Bora tudo com a sua história Dê Lucas, Estorim Bora Maurinho do céu, tá? Bancadão, bora Alberim Bora Sâmia Opa O Agilis Negócios Imobiliários Agilis Bora Dani Barreto, Cidando Barreto Meus amigos, abraço Bora Carlinhos Braga Alto Escalo, acertou Olha o sucesso Pois me disseram que você veja bem Tem que respeitar Neguinho Só e DJ Jefferson E a noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Eu conheço Esse perfume foi eu quem te dei E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que na aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que na aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que na aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Ô amigo, o que vale é que na aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que na aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que na aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Bora meu patrão, tem vinho Vale o das coisas é moral Para dragão de flores Bora com o dia 20 Olha o Cláudio Meia Juliana Vinha Olha o sucesso aí Tem que respeitar Neguinho só e DJ Jefferson Tá tudo organizado Hoje a noite vai gerar Tá já atualizado Forró para ela dançar Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede é peixe Vai dormir com o Ricardão Mas não se apaixone Eu não sou de compromisso Vigurinha do meu alvo Pode crer que eu não repito Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede é peixe Vai dormir com o Ricardão Ô 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 Tá tudo organizado, hoje a noite vai gerar Tá atualizado, corromporela dançada Hoje a noite vai ser pressa Caiu na rede é peixe, vai dormir com o ricadão Mas não se apaixone, eu não sou de compromisso Vigurinha do meu álbum, pode clicar, não repito Hoje a noite vai ser pressa Caiu na rede é peixe, vai dormir com o ricadão Oh, 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 o cachorro chegou Se preparar novinha, que hoje eu vou te dar amor Oh, oh, o cachorro chegou Se preparar novinha, que hoje eu vou te dar amor Oh, oh, o cachorro chegou Se preparar novinha, que hoje eu vou te dar amor Oh, 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 o cachorro chegou Se preparar novinha, que hoje eu vou te dar amor Cavalete dos gostinhos, sai com gente Todo estilo diz, é moral Os cachorros também Bora, neguinho dos cantores Bora, Daniel, casa na pista O Alves, que acertou meu patrão Alves Bora, meu patrão Alisson Equipadora Alisson Tem que respeitar Neguinho dos cantores E DJ Jefferson Banda, Daniel, casa na pista Eita, porra, assado Olha, tô mal intencionado Com bom sentido E pirotizado Nesse sorriso Vou dar um choque Quando é pra passar Vou dar um choque Quando é pra passar Mas para o alto Vem o bumbum no chão Mas para o alto Vem o bumbum no chão Ei, menina Isso é um assalto Vai passando O seu contato Ei, menina Isso é um assalto Vai passando O seu contato Bora, São José Turismo Bora, Gordinho Bora, Vivinha Bora, Júnior Olha, tô mal intencionado Com bom sentido E pirotizado Nesse sorriso Vou dar um choque Quando é pra passar Vou dar um choque Quando é pra passar Mãos para o alto Vem o bumbum no chão Mãos para o alto Vem o bumbum no chão Ei, menina Isso é um assalto Vai passando O seu contato Ei, menina Isso é um assalto Vai passando O seu contato Ei, menina Isso é um assalto Vai passando O seu contato Ei, menina Isso é um assalto Vai passando O seu contato Passa o contato E todo mundo Vai descer, nega Bolos alterados Bolos de cachaça Também tá aí Bora, pole do aço Solteiro todo hoje Eita, quebra toda Vaquerama do Brasil Tem que respeitar Neguinho só DJ Jefferson Quando eu nasci e me criei No lombo do cavalo Vai lá com meu DNA É do interior Mas de repente Fui para lá na cidade Fui lá ou conheci O meu primeiro amor Quando eu nasci e me criei No lombo do cavalo Vai lá com meu DNA É do interior Mas de repente Fui para lá na cidade Fui lá ou conheci O meu primeiro amor Vai lá queria correr Foi ela não me apoiar Aí o relacionamento Desandou Mandou escolher Ela ou a vaquejada E precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não bago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois é Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não bago a minha cela Mas eu não bago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois é Bora meu vaqueiro Paulinho do aço Vai ladrão Bora dragão de flores Meu patrão Bota aqui estragão Olha eu nasci e me criei No lombo do cavalo Vai lá com meu DNA É do interior Mas de repente fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu não nasci Badagão de flores Badagão meu DNA É do interior Mas de repente fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Bora queria correr Depois ela não me apoiar Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejar Sem precisar falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não bago a minha cela Hoje eu bebo Bora o arco mix Primeira vaquejada Depois é Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não bago a minha cela Hoje eu bebo Apaixonado Primeira vaquejada Depois é Bora meu patrão Adivamonte Corre, boi, vaquei Bora meu patrão Davi Falho das dois também tem Meu patrão Elison Melhor equipador A vaquejada baribe Se chama Elison Bora neguim dos catores O marão Claudinei, Juliano, viva Tem que respeitar Neguinho só E DJ Jefferson Bora gol de São José E entre ser seu amigo Eu não sei nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar Todo esse amor Que eu trago em mim Olha que me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder se levar pra cá Fica tão vento e acida a sua boca E não poder Olha que beija lá Esse dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então essa amizade Esqueça Mais assim ó Canta Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando te amo Sucesso Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando te amo E o meu peito gritando te amo Oi E o meu peito gritando te amo E o meu peito gritando te amo O meu peito gritando te amo Táado Vem até mundo Fica tão vento e acida a sua boca E não poder Olha que beija lá Esse dia você me chama Pra conversar debaixo de um lado Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu peito gritando te amo Turma do Maraty, do Marqueiro de Varanda Nova Coratão de uma X estética Sempre de vez em vez de festa Para Leandro Bora meu patrão Palme do aço Aí é o bem da cirurgia E oi meus acessórios Para o E.D. Lucas A pistola de vocação também O Anisane A minha dança vem da rosa Rosa, 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 rosa E quando a mulher me goja Rosa, 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 rosa Tem que respeitar Neguinho só E DJ Jefferson Uau, diz, cola, acertando Bora meu patrão Alves JPMC, tacógrafo, cestou Para que de chapéu de balha E calça de guis azul Camisa listrada Com a bota do cinturão Cavalo na paia Pronto pra açaí Vou pra vaquejada Hoje o trem vai ser bom Calanteador Eu quero namorar Vou puxar a moça mais bonita Pra dançar Vou arrojar ela Pra não te esprender Ai, eu duvido Ela não vai me querer Minha dança vem da rosa Rosa, 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 rosa E quando a mulher me goja Rosa, 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 rosa A minha dança vem da rosa Rosa, rosa, rosa E rosa, rosa E quando a mulher me goja Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa Bora, meu patrão, Daniel Casa da pizza, meu patrão forte Bora, Miro Bróis O rei do corte Bora, Guiri, chapéu de balha E calça de guis azul Camisa listrada Com a bota do cinturão Cavalo na paia Pronto pra açaí Vou pra vaquejada Hoje o trem vai ser bom Galante a dor Eu quero namorar Vou puxar a moça mais bonita pra dançar Vou arrojar ela Pra não te esprender Ai, eu duvido Ela não vai me querer Minha dança vem da rosa Rosa, 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 rosa E quando a mulher me goja Rosa, 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 rosa A minha dança vem De rosa, 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 rosa De rosa, rosa E quando a mulher me goja Rosa, 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 rosa Bora, cabaré dos gols Cabaré mais famoso do Brasil Bora, café, CD Salve, ano, publicidade Meu patrão de rosa Longe, CD Bora, Black, CD Jefferson gravações Bora, pibinho do palio Forrover Tem que respeitar Neguinho só E DJ Jefferson Bora, patrão, salve Vamos misturar, tamo junto Olha que o Zé me convidou Para o farro em sua casa A gelatava quente Safanada e sofinada Ninguém tava dançando A galera toda morreu Zé puxava o farro E o caralho reclamou O Zé me convidou Para o farro em sua casa A gelatava quente Safanada e sofinada Ninguém tava dançando A galera toda morreu Zé puxava o farro E o caralho reclamou Zé, não é assim não, Zé Olha como é que toca forró aí, ó E você tem que imaginar A safona sendo ser rock Reco, reco, reco Hot, hot, hot E você tem que imaginar A safona sendo ser rock Reco, reco, reco Hot, hot, hot E você tem que imaginar A safona sendo ser rock Reco, reco, reco Hot, hot, hot E você tem que imaginar A safona sendo ser rock Reco, reco, reco Hot, hot, hot Olha que o Zé me convidou Para o farro em sua casa A gelatava quente A gelatava quente Safanada e sofinada Ninguém tava dançando A galera toda morreu Zé puxava o farro E o caralho reclamou O Zé me convidou Para o farro em sua casa A gelatava quente Safanada e sofinada Ninguém tava dançando A galera toda morreu Zé puxava o farro em sua casa E o caralho reclamou Eita, Zé Puxa o farro direito, Zé Olha o salteirado aí, ó E você tem que imaginar A safona sendo ser rock Reco, reco, reco Hot, hot, hot E você tem que imaginar A safona sendo ser rock Reco, reco, reco Hot, hot E você tem que imaginar A safona Fora os cachaçês E você tem que imaginar A safona sendo ser rock Reco, reco, reco Hot, hot Bora meu patrão Café, CD Cabalhados, Goldinho Diego, CD, Moral Iago Mix Bota pra descer Iago Mix Bora meu patrão O Daniel Caça na Pizza Lá em Fortaleza